E fala pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jepson Cunhos, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo muito especial para vocês. Para quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de fazer vídeos sobre gamepads. Então é o seguinte pessoal, tá rolando uma promoção no site que tá aparecendo aí para vocês, onde você pode se cadastrar no site e você pode ganhar um gamepad, um controle para você jogar no seu dispositivo Android ou no seu PC totalmente grátis. O gamepad que eles estão oferecendo é esse aqui ó, é um ótimo controle para você jogar no Android e também no PC. E para você estar participando dessa promoção é muito simples, é só você clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai clicar, vai entrar, vai se cadastrar no site e o site pode te perguntar por que você merece ganhar esse gamepad. Então você vai digitar, vai escrever com as suas palavras lá e vai enviar para eles. E daqui 14 dias o pessoal do site vai escolher algumas pessoas para estar recebendo esse gamepad totalmente grátis. Depois que você receber, você vai ter que cumprir alguns requisitos que você pode estar lendo, quais são esses requisitos no rodapé do site. Então é só você clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo, clicar na opção aplicar, é totalmente grátis. Colocar seu e-mail, sua senha, colocar por que você merece receber esse gamepad e depois contar com a sorte. E se você for selecionado, você vai receber esse gamepad aqui na sua casa, o GameSir G4S, como eu recebi. E agora eu vou estar mostrando um unboxing, tudo que vem dentro da caixinha. E também vou falar um pouquinho mais desse controle aqui, ok? Então explicar tudo isso, partiu para o unboxing desse ótimo gamepad aqui, GameSir G4S. Beleza pessoal, então vamos lá. Irei fazer o unboxing desse gamepad aqui da GameSir. O modelo dele é o G4S. Conforme eu falei antes aí para vocês, eu recebi esse gamepad aqui pela promoção Giveaway Promotion. E você também tem a chance de receber um gamepad desse aqui. Basta você se inscrever aí na promoção que eu citei para vocês. Mas enfim galera, agora falando do gamepad, como vocês podem perceber aqui na parte de cima, ele é um gamepad compatível com Android, Windows e PS3. Ele tem como destaque uma bateria monstra de 800 mAh. Outra coisa bem legal do gamepad é que você pode conectar ele no PC através do cabo, o cabo USB, ou através da rede wireless. Ele vem com um adaptador de 2.4 GHz, você pode colocar o adaptador no seu PC ou no seu notebook e fazer a conexão via rede Wi-Fi. Virando aqui a caixinha, olha só, essa aqui é a parte de trás da caixa. Aqui mostra outros pontos fortes do gamepad, né? Como por exemplo, ele tem um sistema de vibração, porque ele tem um motor. Na verdade são dois, um em cada campo. Então para você que gosta de jogar e ter a sensação de vibração, esse gamepad aqui é bem legal. Ok? Virando aqui a caixinha, a GameSir destaca um aplicativo que você pode baixar na Play Store. E através desse aplicativo aqui você pode estar identificando os jogos que são compatíveis com o gamepad. Ou seja, com o GameSir G4S. Se você quiser ter uma ampla variedade de jogos, aí você pode comprar uma pecinha que não é incluído. Ou seja, não é vendido junto. E provavelmente se você for receber esse controle, você não vai receber essa pecinha. Ou estou falando dessa pecinha aqui da GameSir. Que se chama GameSir Remapper A2. Através dessa pecinha aqui da marca, você consegue mapear seus jogos. Ou seja, você consegue configurar os jogos que não são compatíveis com o gamepad. Como PUBG, Free Fire e outros jogos aí da Play Store. Mas beleza galera, já mostrei aqui toda a caixa do gamepad. E agora vamos lá para o unboxing. O unboxing aqui é bem fácil. Como vocês podem ver aqui, a caixinha é bem prática, né? Só é você puxar. E olha só pessoal, o gamepad vem aqui dentro dessa caixinha. Que eu já vou abrir aqui, ó. Depois abrir essa parte de cima aqui da caixa. E o gamepad está aqui dentro. E bom pessoal, ainda aqui dentro da caixa tem esse plástico, né? Que eu já vou retirando. Primeiro eu quero mostrar para vocês o manual do gamepad. Olha só, esse aqui é o manual do controle. GameSir G4S. Wireless Controller. Aqui dentro da caixa ainda tem esse adaptador aqui. Essa pecinha aqui serve para você colocar no suporte do gamepad. Que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante. Mas aqui dentro da caixinha ainda tem o cabinho USB. Esse cabinho aqui serve para você estar carregando o gamepad. E conforme eu já falei para vocês, o controle tem uma bateria de 800 mAh. Ou seja, uma bateria muito boa. Mas enfim pessoal, o que vem dentro da caixinha é isso aqui. Esse suportezinho. Essa pecinha eu vou deixar aqui para mostrar para vocês. E beleza galera, agora vamos dar uma olhadinha aqui no gamepad. No GameSir G4S. E bom galera, logo de cara vocês já podem perceber que o gamepad vem aqui no estilo dos controles de Xbox, né? O modelo dele. Ele tem um acabamento muito bonito com as cores prata, preto e cinza. A qualidade de construção é ótima. Você tem uma pegada bem firme. O legal é que ele tem essas borrachas aqui. Que te passam uma firmeza. Te passam uma pegada bem interessante. Quando você está com ele nas mãos. Mas agora falando sobre os botões do gamepad. Ele tem esses dois analógicos bem confortáveis. Tem os principais botões aqui. Y, X, A e B. Aqui tem um D-Pad. Um D-Pad bem confortável também. Nesse suporte você pode colocar um smartphone de 3.5 a 6 polegadas. Porque ele te dá a opção de você erguer ele aqui. Olha só o tamanho. Então se você tem um smartphone grande. Você vai conseguir colocar ele tranquilamente. Aqui no suporte para você estar jogando. No meio aqui do gamepad tem um botão turbo. E o botão clear. O legal é que através desse botão turbo. E utilizando o D-Pad tem como você aumentar e diminuir a vibração do controle. E por último aqui tem o botão home. Que também é o botão power. Para você estar ligando o controle. Mas girando aqui o gamepad. Eu quero mostrar para vocês os gatilhos do controle. E como vocês podem perceber aqui. Os gatilhos são de ótima qualidade. São gatilhos mecânicos. Você consegue ter uma sensação muito boa. Quando você está apertando aqui. E aqui é padrão playstation digamos assim. Porque tem L1, L2, R1, R2. Aqui é o lugar para você estar conectando o cabo. Para você estar carregando o gamepad. Você tem um tempo de carregamento de 2 a 3 horas. Aqui mais abaixo tem um botão reset. Esse botão reset basicamente serve para você estar resetando o seu controle. Caso você faz alguma configuração. E depois você não está conseguindo mais conectar com o seu dispositivo móvel. Ou com o PC. Aí você pode inserir algo pontiagudo aqui. E resetar o controle para as configurações de fábrica. E bom pessoal. Sobre os botões é isso. Já mostrei tudinho aqui para vocês. As minhas primeiras impressões sobre o controle. É das melhores. Até porque eu tenho um controle desse aqui já. Inclusive eu já fiz vários vídeos falando desse controle. Inclusive o comparativo dele e o gamepad G5. Que é um dos lançamentos aí da GameC. E bom pessoal. Conforme eu já falei para vocês. A principal forma de conexão dele é o Bluetooth versão 4.0. Só que ele também vem com o diferencial. Que você pode conectar no PC através do cabo. E através do adaptador que já vem incluído. O adaptador fica aqui na parte de baixo. Não na parte de baixo. Mas na lateral aqui do gamepad. É só você puxar. Conectar no seu notebook. Ou no seu desktop. No seu computador de mesa. E aí você pode estar fazendo a conexão entre o seu controle. E o seu PC utilizando esse adaptador aqui. Através da rede 2.4 GHz. Isso aqui eu achei bem legal. Porque ele dá duas opções de conexão no PC. Se você não quiser ficar utilizando cabos. Você pode utilizar o adaptador aqui 2.4 GHz. Esse aqui na minha opinião é o melhor controle. O melhor gamepad da atualidade. Para você que quer jogar os principais jogos de Android no PC. Ele consegue fazer o pareamento com o seu dispositivo móvel. Utilizando a conexão Bluetooth. Até 8 metros de distância. Isso é bem legal. Outra coisa interessante do controle. Que você pode utilizar ele também no PS3. Infelizmente eu não tenho o PS3. Mas enfim. O controle tem essa opção. E é bem legal para quem tem um console. O fato da bateria ter 800 mAh. Isso é bem legal. Porque te dá um tempo de autonomia muito maior. Ou seja. Você vai conseguir jogar. Vai conseguir aproveitar mais o seu game. Sem ter interrupções. Para colocar o controle para carregar. Sem falar do acabamento. Do design do controle. Que é muito bonito. Ele tem essas cores bem chamativas. Prata. Preto. E cinza. E passa um aspecto de um controle mais caro. Entendeu? Um controle premium. Mas enfim pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês. Que o controle tem os botões retroiluminados. Como eu citei anteriormente. Basta só você apertar aqui o botão home. E olha só pessoal. Automaticamente surgem as luzes aqui nos botões. Isso aqui é bem legal para quem gosta de jogar à noite. Outra coisa que eu quero destacar. São essas luzinhas aqui. Essas luzinhas significa a quantidade de bateria que você ainda tem. E através das luzes. Você pode identificar se o gamepad precisa ou não ser carregado. Eu citei para vocês que esse suporte era para apoiar seu smartphone. E para você usar ele é só você colocar aqui. E aí você pode deixar seu aparelho bem firme. E bom galera. Agora falando sobre conexões e jogabilidade. A conexão com Android é bem simples. Não tem complicação. É só você apertar o botão home mais o botão X. E depois você ir nas configurações do seu aparelho. Você vai identificar o nome G4S. Você clica em cima e automaticamente ele já faz o pareamento. E a partir daí você tem várias opções de jogos na Play Store. Como GTA San Andreas, Modern Combat, Asphalt Extreme. E vários outros jogos que tem compatibilidade com controle via Bluetooth. E ainda você tem a opção de você expandir a sua galeria de jogos. Como assim? Se você quiser jogar jogos que não são compatíveis com o gamepad. Como PES, PUBG, Free Fire. Aí você pode comprar aquela pecinha que eu mostrei no início do vídeo. Que se chama GameSir Remap A2. E aí através do aplicativo você consegue mapear os botões aqui do controle. Em jogos que não são compatíveis com o gamepad. Mas no geral, falando da jogabilidade no Android. Se você comprar, você vai se divertir. Você vai conseguir jogar os principais jogos aí da Play Store. O gamepad também é compatível com os principais emuladores para Android. E agora falando sobre a jogabilidade no PC. Você fazendo a conexão através do cabo. Ou utilizando o adaptador 2.4 GHz. Que já vem incluído junto com o gamepad. E a partir daí você vai ter várias possibilidades de jogos. Ou então se você tem o Windows 10, né. Você pode ir lá na loja do Windows. E baixar outros jogos que você joga no smartphone. Como é o caso do Modern Combat 5. Ou Asphalt Extreme. E jogar perfeitamente com esse controle aqui. Mas então é isso galera. Esse aqui foi o unboxing do gamepad G4S da GameSir. Que eu recebi através da promoção Giveaway Promotion. Então se você tem vontade de ter um ótimo controle. Para você jogar os principais jogos aí no seu dispositivo móvel. Ou no seu PC. E você está meio sem grana. Recomendo você participar da promoção. É grátis. Basta você clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Chegando lá você vai colocar seu e-mail. Você vai criar uma conta. Vai especificar porque você quer receber esse gamepad. E se você for um dos selecionados da promoção. Você vai receber esse gamepad totalmente grátis aí na sua casa. E depois é só você cumprir com os requisitos. Que tem no rodapé do site. Conforme eu já citei aí para vocês. E logo após isso o gamepad é seu. Para você jogar jogos da sua escolha. Jogos que mais você gosta. E se divertir à vontade, ok? Mas então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Clica aqui em gostei. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. E pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E falou galera.